Haha, Nossa Almas, ABC, SP, Ministério Éfeso, Pregadores da Paz, Amor do Morro A ti, Senhor, toda honra, glória e adoração Faz de mim um instrumento neste momento cheio da unção Pra levar a paz aonde a guerra impera Nas quebradas, nas esquinas, nas rielas de favela Meu Deus, conforta o coração daquela mãe que chora Traz alívio, refrigério, a sua vida renova Oh, meu Senhor, traga paz, libertação Pros irmãos que tão no cajinho, os irmãos do papudão Então, uma nova vida, longe das tretas, das fitas Das cabritas, já cilada, da pedra e da cocaína Que só atrasa os lados, destrói várias famílias O bang é louco, nervoso, então malandro se liga Jesus clamando, te peço pelo povo da favela Olhe por nós sempre aqui, na missão Pelas quebras, pregando a palavra de Deus E nela creio e confio O clamor aqui vem do morro Em nome de Jesus Cristo Senhor, toda honra, glória e louvor Recebe, não dos céus, o clamor do morro Que humildemente ecoa a sua voz Senhor, toda honra, glória e louvor Recebe, não dos céus, o clamor do morro Que humildemente ecoa a sua voz O morro clama, as dona hora, o meu senhor A rua se converte em tom de rap, expressa o meu louvor Um dia lá, na guerra e a solidão Olhos vermelhos, fumaça e depressão Nos bolinhos, nas muvuca Construta, nas madruga Mas hoje não, fui liberto e sou função Batizado e lavado nas águas, comprado com sangue Eu sou cristão Meu rei morreu pra me fazer feliz Me deu uma vida eterna, o que eu sempre quis O morro ora, a favela chora A voz dos crentes ecoa, ex-bandido dando glória Senhor, toda honra, glória e louvor Recebe, não dos céus, o clamor do morro Que humildemente ecoa a sua voz Senhor, toda honra, glória e louvor Recebe, não dos céus, o clamor do morro Que humildemente ecoa a sua voz Durante vários anos, o morro desabafou O morro protestou, tá ligado? O morro revolucionou através da arma Através do crime, através do ódio Mas agora chegou a hora de clamar Agora chegou a hora de agir com sabedoria Não com inteligência Agir com o joelho, no chão e a fé Em prática através de oração Rançosamente aguardei por este momento Foram ondas caminhadas, mas por Deus é que viemos E juntos lado a lado vamos perseverar Voz ativa da perifa, age o que constar Demorou de se enconstar, abraçar a ideia Porque aqui na favela, irmão A coisa séria, várias tragédias, latrocínio Profissão, perigo, cê tá ligado que o inimigo é aquilo Amizade oculta, tipo pé de Judas Mas no irmão, que desça a sepultura Pedimos igualdade, justiça e liberdade Que a paz reine por toda a humanidade Graça, Senhor Toda honra, glória e louvor Recebe, doutor Celso, clamor do morro Que humildemente ecoa a sua voz Graça, Senhor Toda honra, glória e louvor Recebe, doutor Celso, clamor do morro Que humildemente ecoa a sua voz Graça, Senhor Toda honra, glória e louvor Recebe, doutor Celso, clamor do morro Que humildemente ecoa a sua voz Graça, Senhor Toda honra, glória e louvor Recebe, doutor Celso, clamor do morro Que humildemente ecoa a sua voz Oh 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 Tchau, tchau.